Uma nova nação com bandeira e estruturas governamentais próprias, aspectos sociais, culturais e políticos motivam o movimento O Sul é o Meu País a buscar a independência de Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Mas o principal fator é econômico. A gente manda muitos recursos para Brasília e retorna muito pouco para o Sul. Então a gente visa que o que a gente produzia aqui no Sul ficaria para o Sul. Atualmente o poder central de Brasília concentra muito dos recursos e os nossos governantes, tanto governadores como prefeitos, cada vez que precisam de um recurso, tem que ir lá em Brasília praticamente se ajoelhar. As influências chegam de outras partes do mundo, inclusive da Catalunha. A gente tem contato direto com os representantes da Catalunha, Quebec no Canadá, Vêneto na Itália. Em São Paulo tem três movimentos separatistas atualmente, só que todos é somente São Paulo, não vinculado a nenhum outro estado. Tem o movimento Nordeste Independente, tem o Espírito Santo em Meu País. O casal Síria e Bruno integra a campanha e costuma panfletar nas ruas. Tu entrega as folhinhas, tem gente, ah não, isso não dá, isso não vai dar coisa nenhuma. E outros já vão tentar mudar as coisas. A gente aborda bastante as pessoas, uns amigos, uns dizem, ah, eu não sei, de repente não é a hora. Outros, é bom ver, quando chegar a gente vai votar. João Paulo Chu, superintendente estadual do movimento, garante. O grupo é pacifista. O movimento não tem preconceito contra nenhum povo dentro do Brasil, ou qualquer outro povo que tenha alguma outra crença, opção sexual, etnia, ideologia, enfim. A gente não tem preconceito nenhum contra nada disso. Nosso movimento, ele é todo de forma pacífica. Em nenhum momento a gente visa pegar em armas ou qualquer coisa assim. Há uma semana, em um plebiscito informal, 96% dos votantes escolheram o sim e sinalizaram a intenção de seguir a proposta dos defensores da soberania. Na votação do dia 7 de outubro, os estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina obtiveram participação um pouco superior a 2% do total dos eleitores. Já o Paraná alcançou quase 1%. Mas esta é apenas uma primeira etapa de um processo que pode levar até sete anos. A gente vai estar pegando essas assinaturas, né, que iniciou agora no dia 7 e vai terminar lá em 31 de março. Então a gente vai ter seis meses para estar pegando essas assinaturas. Concluídas essas assinaturas, a gente vai encaminhar para cada uma das assembleias legislativas dos três estados, solicitando que os deputados façam um projeto de lei solicitando um plebiscito consultivo oficial. E daí depois, com o resultado deste plebiscito oficial consultivo, a gente entra em órgãos internacionais, daí sim, para o plebiscito final, que é do sim ou do não. A Organização das Nações e Povos Não Representados, vinculada à ONU, é a instância final. De Porto Alegre, José Zanandrea para a Rede Vida de Televisão.